E aí galera, aqui quem fala é Fonsili, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje começamos nossa série finalmente de Batman Arkham Knight Muito bem, estamos aqui no Batman Arkham Knight, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, eu tive que tirar todo o áudio aqui da música Ela tá com um pontinho só, que é quase inaudível Vou até botar um pouquinho mais aqui só, mas dá muito flag de áudio, né? Então, assim, eu tava fazendo um vídeo, tava editando um vídeo pra um cliente do meu trabalho e ele, tipo assim, cara, tinha uma música muito baixa e pegou no negócio do YouTube Então eu vou tentar falar sempre quando tiver música por cima pra ver se quebra aí Provavelmente pegue nas cutscenes também, não sei se foi igual ou foi no Arkham Origin, né? Pegou bastante cutscene, então... Aí eu vou ter que editar bastante os vídeos, é muito corte pra no YouTube não pegar O que é horrível isso, eu acho péssimo isso Mas tem que ser feito porque você quer colocar gameplay, mas o negócio é automático, né? Ele não sabe que você tá fazendo uma gameplay completa e não colocando parte do conteúdo Beleza? Só um aviso aí Se vocês notarem que não tem áudio, não tem música nos meus vídeos, é por isso Pra já... Vamos lá... Pra evitar, né? Vamos evitar levar flag, beleza? Então vamos lá! Finalmente, gente Depois de quanto tempo que saiu o Batman Eu vou jogar agora Tá em junho do ano passado Eu vou jogar em junho deste ano Na verdade eu já zerei Um save aqui Pra poder fazer o detonado Mas vou fazer agora com vocês a história Vamos lá! É, aqui é um problema Porque essa introdução Ela só tem áudio Ela tem uma música do Frank Sinatra De fundo Que é muito da hora Essa música Porém eu não posso deixar, tá vendo? Eu não sei se dá flag na música do Frank Sinatra Será que é antigo o suficiente pra não ter copyright? Não sei Não quero descobrir Ah, isso é triste, cara Vocês vão conseguir ouvir bem de fundinho aí a trilha E esse começo é sensacional, né? Muito sensacional Eu não lembro Ah, vou segurar aqui Nossa, só se você tiver de fone mesmo De escutar a música Que tá passando E foi o que aconteceu Foi assim que o Batman morreu Há nove meses O Coringa foi cremado Eu mesmo apertei o botão E torrei o desgraçado E então Nós esperamos Rotten se preparou Para uma inevitável guerra pelo poder Mas ela nunca aconteceu O índice de crimes caiu Lá no fundo Eu sabia que era questão de tempo Isso é sensacional, né? Já mostra Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho O gráfico que é esse jogo, né? Absurdamente Muito louco O gráfico desse jogo Essa visão em primeira pessoa Sensacional Até o Tem o O Batman aí Que vai sair Para o Obrigado Deixa eu ver se o cara já está lá Todo mundo já sabe a história, né? O que vai ser? O de sempre? Claro Ok Salada de frango Sem Molho Não, quer saber? Faz o waffle Com bacon Não conta pra minha mulher Como quiser, oficial O cara Ah, se quiser mais café É só me falar Próximo Prato Waffles com bacon De guarnição Desculpe interromper Seu jantar, senhor Vai ter o Batman aí O Playstation Que é em primeira pessoa Com o óculos Do Playstation E Será que dá pra eu ver ele Antes de Não dá pra ver, cara Queria olhar Vamos ver os detalhes Daqui, ó Tem uma marca de A Pode ser do Anarquia, né? Beleza Vai ter o Batman em primeira pessoa Eu acho até que é interessante, viu? Eu fiquei pensando bem Talvez seja bem interessante Um Batman em primeira pessoa Vai ser bem investigação mesmo Não vai ser tanto de porrada, né? Com certeza vai ser mais investigação Tá bom lá Vixi Agora, hein? Atiro? Não, não vou atirar Porque eu quero ver Se tem uma mudança na história Não, não, não atirei, hein? Porque Se você atira Na história Aparece Depois O O policial Numa cela, né? Aparece Ele Puxa Ele não tem culpa De ter atirado, né? Fala 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 Essas palavras Pessoas que um minuto antes Estavam fazendo suas refeições tranquilamente De repente foram envolvidas Em um ataque selvagem Entre os poucos sobreviventes Estão em seu... Essa demonstração Usou apenas 150ml Da minha toxina Amanhã Deço irá aparecer Brincadeira de criança Gotham Este É o único aviso Que vou dar Próximo ônibus Próximo ônibus A ameaça do espantalho Funcionou Ontem Gotham City Tinha 6,3 milhões de pessoas Hoje Muito menos As únicas pessoas Que sobraram Nas ruas São do tipo Que gostam De caos A nota De Gotham A escória Criminosos E até pior É isso aí Não sobrou gente boa Eu achei bem zoado Assim A ideia Um pré-conceito Antes Nós perdemos O Bateman Essa introdução É sensacional Demais Né cara É muito Sensacional Cara Olha Cara É muito Perfeito É muito Bem feito Esse jogo O gráfico Disso daqui É Absurdo Como eu estava Dizendo É Eu achei Assim Um conceito Meio zoado No começo Um pré-conceito Né Isso Se chama Um pré-conceito O primeiro Conceito Que você tem De alguma Idéia É quando você Ouve ela Pela primeira vez Do Batman Primeira pessoa Porém Eu andei pensando Acho que deve ser Bem legal Se for a parte Mais investigativa Deve ser Bem legal Parece que tem Algumas pessoas Que já jogaram Na E3 Teve uma sala Fechada Não tem vazamento Não houve vazamento Então a gente Realmente ainda Não sabe como é O jogo Mas pelo jeito Algumas pessoas Já jogaram E falaram Que é uma experiência Assim É a melhor experiência De realidade Unidade virtual Que já Que já experimentaram Então É Se tratando A Rocksteady Já pode esperar É uma pena Que eu não tenho Playstation 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 Não tem Então Não tem Playstation Tem que esperar Agora Não sei se vou Comprar Playstation Não É muita grana É muita grana No site conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Todas as unidades. Temos um 1033 no setor 2. Saídinha do Batman. Unidade 247. Suspeita de oficial abatido. Ê, Batman. Como sempre, porcaria. Oráculo, preciso da localização da unidade 247. Já estou nisso. Conta ao meu pai. Beleza. Aguentando firme. Ele sempre aguenta de um jeito ou de outro. Eu não mostrei pra vocês aqui, ó. Tudo bem. Já estou enviando a localização da viatura. Opção de áudio, não. Cuidado. Parece que a coisa tá feia por lá. Jogando na dificuldade difícil. Eu já zerei na difícil, então... Até já liberou a... A plus lá, né? Eu acho que tem uma... O modo plus também, né? O que é isso? E... Mas ainda não zerei no modo plus. Esse jogo aqui eu emprestei de um amigo. Cara, eu não consigo acreditar que eles tiraram todo mundo da cidade tão rápido. A gente tinha que fazer isso mais vezes. Olha que da hora. Eu não tinha visto isso aqui. Caraca, meu. O que é isso aqui? Que bogeira isso aqui, velho. Eu não tinha visto isso aqui. Tá, meu. Eu não tenho lugar que eu posso subir. Lembre-se. Se ver o Batman, creta e bate pra cima. Nunca fale. Eu queria subir num lugar. Numa sacada. Tipo essa aqui, ó. Sobe ou mato, mano? Olha, eu tô perdendo tempo aqui, né? Eu não queria ver que esse aqui Ai, que bagulho doido, cara Quando você joga pela segunda vez, você começa a reparar em um monte de coisa que você não viu da primeira vez, né? Tem que ir pra cá E aí, doidão? Toma Toma, toma, opa, nada disso Temos a noite inteira Toma Toma também, você Você, você, você 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 E toma Ainda preciso jogar esse negócio, cara Não tão bem quanto o Ranger Mas gostei de jogar um pouco E aí Batman Não me deixe aqui, por favor Está a salvo Obrigado, Batman Eu pensei que eles fizeram Vixe, hein? Se liga Essa... Essa segunda parte também é meio louca, né? Fica aqui Alguém virá para buscar você O que você está fazendo? Equilibrando as coisas Olha, acho que é a primeira A segunda é aquela do... Aí sim, hein? Vou deixar ele dar um... Oráculo, preciso rastrear aquele veículo militar Uma viatura entrou na perfeição Retransmitindo localização Vamos lá Seguir esses caras aí Vamos lá Chame seus homens, gente Wolfe Oscar, 5, 6 Aqui é o comissário Gordon Estou cancelando a perfeição É perigosa demais Senhor, estamos aqui Podemos dar um jeito nesses canares Hein? Eles acabaram de nos atacar com lança granadas Coma Quem são esses caras? 5, 6 E agora é uma ordem e deixa o batman cuidar de menos um e aí 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 e se você encostar um dedo em mim eles vão te matar onde está o espantalho vai para o inferno onde ele está não vou te dizer nada batman fale ou vou quebrar todos os ossos que tem tá bom tá bom ele tá trabalhando em uma cobertura em geral eu juro que tudo que eu sei se for mentira volto e quebra o outro o outro o oráculo veja análise química que acabei de enviar claro é o que eu tô pensando que é a nova toxina do espantalho uma amostra não contaminada você não brinca vou preparar uma decomposição química no bar de computador o que vai fazer o espantalho tem um esconderijo aqui perto vou fazer uma visitinha para ele ainda não tem a paradinha de lançar este é o lugar é melhor verificar a que você vai ter o que merece quando estiver agora quase que esperar gente pode dar uma dose para ela agora Fica a vontade, eu vou falar para o espantário que a ideia foi sua Era só brincadeira Não parece ser uma piada O que, está achando que eu quero que ele discurse Atenção, um bate-mota aqui Mata-mata-mata-mata Ah, peguei meu combo O cara está armado Como que eu fui a... Uh, rapaz Para isso não Toma Acabar com o estiloso Acabou? Algo diz que isso não fazia pra... Bom, agora as coisas ficarão mais interessantes Senhor, é o Batman, ele está aqui Você esperava me encontrar, Batman Sinto que vou desapontá-lo Dê uma olhada na câmara Quero que você conheça o medo que vem por aí Escuta, bate aberração Nós vamos sair daqui Numa boa Se tentar alguma coisa estúpida Estoura os miolos dela Encantador Mas só um de nós vai sair dessa cela Não 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 Nada como ter um pouco de humanidade natural As vilãs sempre querendo seduzir o Batman O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale! E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham Tudo começou com uma reunião Que reunião? Todos estavam lá Pinguim, duas caras Charada E até a coitada da Arlequina O espantalho disse que tinha um plano Que juntos poderíamos derrotar você E Gotham seria nossa Só por cima do meu cadáver Acho que essa era a ideia mesmo Acho que essa era a ideia mesmo Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele E quando percebi Já estava presa naquela sala É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim A natureza sempre vence Ela sempre é pega Deser o Batman Pega de surpresa também Ele nunca vai aprender Fica distraído com ela E é pego de surpresa Não é possível Lá vem os tanques O que houve? Agora Eles mais batem imóvel Vamos, vamos, vamos! Estamos com o lobo, senhor Está encurralado Não se mexe Toma essa, entende? Como é que eu saio mesmo? Como é que eu saio mesmo? Não Batman Localizei 6 tanques não tripulados em Chinatown Estarão aí a qualquer momento Eita Eita Olha os tanques aqui velho Olha os tanques Eita 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 Mas essa Eita 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 Precisamos ir O mestre do eufemismo, como sempre O Preciso saber de onde vem esses tanques Estou rastreando vários helicópteros indo pra cidade Estou rastrando vários helicópteros indo pra cidade Vem mais a caminho O louco, o Batu Móvel não consegue Atravessar e entrar Doidos Peste aqui agora, né? esse teste ele é obrigatório não é? vamo lá vamo lá então simulação ativada diagnóstico do sistema de energia de armas ativado estágio 1 destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis barragem de mísseis nível 1 pronta beleza etapa de diagnóstico pronta nível 2 carregue a barragem de mísseis no nível 2 para destruir até 4 alvos de uma vez tem que sair destruindo até encher a barrinha tem que sair destruindo até encher a barrinha só mais um carregue a barragem de mísseis carregue a barragem de mísseis carregue a barragem de mísseis 1 2 3 4 carregue a barragem de mísseis 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 14 18 19 20 22 21 23 23 Calma, meu. É um barco. Cara, não sei se nessas partes tem música. Acho que tem, né? Um fundinho bem... Eu acho, sinceramente, que a era... Deixa ser pega, porque eu acho que ela é muito poderosa para ser pega assim. Alguém se sente mais seguro agora que estou presa. Vamos voltar para onde que é mesmo? A gente não controla mais essa cidade. Eu tenho que falar com ela? Tenho que falar com ela, eu acho, né? Ainda. A Ligória está aí nas ruas e eles vão fazer tudo o que puderem para que as coisas permaneçam assim. Vocês tiveram a chance de ir embora, mas escolheram ficar. Eu prometo que todos vocês serão reconhecidos quando tudo isso aqui acabar. Por que você perde tempo ajudando essas criaturas patéticas, tão primários se comparados à consciência das plantas? Você não pode me trancar aqui como uma humana. Tá vendo? Foi a Arlequina que me tirou daquela cela em Bloodhanger. Ela entra na brincadeira. Por que você não vai prendê-la? Você acha que isso aqui segura ela? Você sabe que essas paredes não vão me conter. Não entanto, se lhe traz segurança, entrarei na brincadeira. Por enquanto. Menos gente, menos armas. Mas se trabalharmos com esperteza, vamos passar por isso. Vamos. Atende o telefone. Os homens estão morrendo. Vai se ferrar. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo. Vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver com muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação. Mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o Charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Bom, vou ver o que posso fazer. Beleza. Tem um homem que faz com o Rio do Sul e oeste de Gotham. Tem as side missions aqui. Bombeiros do Charada. Fernandes é o Gordon. Quais são as novidades? Aqui tem o progresso. E aqui é a missão principal. Vou fazer nesses vídeos só a missão principal. Porém, vou fazer vídeo também das side missions. Beleza, galera. Esse aqui foi o primeiro vídeo de Batman Arkham Knight no canal. Vou fazer os detonados, logicamente, daquele jeito maroto que vocês já conhecem. com marquinhas da localização dos troféus e caralho e tudo mais. Ei, Batman! Então o espantalho te deixou na saudade? Deixa no arranho, hein? É... Mas é isso. Vou fazer os vídeos de detonados e tudo do Batman Arkham Knight. E é isso, galera. Se você gostou, venha o seu origem. Até a próxima. Falou! E aí